Olá amigos, este é o programa Livros que Iluminam. Estamos aqui neste ambiente maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Nesta oportunidade nós vamos conversar com o Marcos Bragato, que é um colaborador da Federação Espírita Brasileira, atua aí na área de palestras, do estudo sistematizado da doutrina espírita, do livro dos espíritos, da obra básica, não é isso Marcos? Isso mesmo, Geraldo, uma alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu Marcos? Obrigado. Bragato, nós vamos conversar sobre esta obra extraordinária que é a Crise da Morte. É uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, de autoria de Ernesto Bozzano. A gente até aqui chamou nessa coleção como clássicos do espiritismo. A FEB, editora, faz um resgate dessas obras preciosas para que a gente possa ter oportunidade de conhecê-las, de estudá-las. Por que, Marcos, você escolheu exatamente essa obra para a gente poder conversar acerca da Crise da Morte? Bem, Geraldo, primeiramente o tema é um tema que sempre, durante toda a história da humanidade, nós nos deparamos com essa grande interrogação, que é a morte. O que é esse momento que hoje nós compreendemos tão bem com a chave da doutrina espírita, mas que durante muito tempo foi uma grande dúvida, e ainda continua sendo para muitas pessoas, esse período de transição desse plano para um novo plano da vida. Então, a escolha dessa obra foi, além do tema, também tratá-lo sob uma perspectiva de um cientista espírita. Ernesto Bozzano traz exatamente essa abordagem, uma abordagem mais científica, não é, Braga? Exato. O trabalho dele é extremamente criterioso na análise que ele faz de diversos relatos que ele buscou justamente aonde estava mais organizada essa compilação de textos mediúnicos, que justamente ocorre ali na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, ele busca nessas fontes um estudo comparado, uma análise bastante crítica sobre os textos que tinham sido já catalogados nesses dois países, por pessoas sérias, por médiuns muito sérios. Eram casos já publicados em revistas, em periódicos, não é, Braga? Exato. O periódico já desses países. Interessante que ele coloca que em outros países, na própria Itália, ou na França, na Alemanha, Portugal, nesses outros países, as publicações eram muito esporádicas, não havia um trabalho mais elaborado de catalogação, de compilação. Por isso que ele busca na Inglaterra e nos Estados Unidos esses textos, né? E faz, então, uma análise comparada para poder verificar quais são os pontos coincidentes, que é aquilo que Kardec já tinha utilizado, né? Da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Então, a gente vê a sintonia de Bozzano com toda a obra da codificação. Ernesto Bozzano italiano, não é? Italiano, de Gênova. Nascido em Gênova, em 1862, ele vem a desencarnar em 1943, viveu 81 anos. Nossa, que maravilha. Essas pesquisas que ele realizava, acabava como pesquisador, como cientista, publicando em textos, não é? Ele chama de monografias, não é isso? Exato, monografias. Ele era professor da Universidade de Turim, professor de filosofia da ciência, então já tinha isso muito dentro dele, essa vertente científica, metódica, e então ele começa a escrever. Ele tem uma produção bastante profícua, né? São cerca de uma centena de textos, artigos e livros. Olha só, só pela Federação Espírita Brasileira, a gente tem aqui uma riqueza de obras, Pensamento e Vontade, Animismo ou Espiritismo, Xenoglossia, não é? Que é aquela mediunidade poliblota, e Metapsíquica Humana, além da Crise da Morte. A Feb Editora começa a resgatar, assim, essas obras, trazê-las de volta para o público, através dos clássicos do Espiritismo. E a Crise da Morte é a primeira delas que já está aí disponível, né? Tanto em texto impresso, como também eletrônico. Bragato, a gente poderia dizer que Bozano colaborou com Kardec no desenvolvimento, digamos, da abordagem da vertente científica do Espiritismo? Sem dúvida. É uma grande contribuição que Bozano traz nesse aspecto, porque ele não se limita a simplesmente, embora ele tenha, antes de conhecer a própria doutrina espírita e se interessar pela metapsíquica, né? Ele, então, se considerava um positivista, materialista, né? E em curto tempo, quando ele tem, então, acesso a alguns textos, inclusive de Alexander Aksakov, outro proeminente cientista russo, que também se debruça sobre as questões da metafísica e da metapsíquica, então, ele começa a enxergar esse tema de uma forma mais séria, mais científica, e aí, então, ele coloca toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento a serviço. Esse trabalho de pesquisador mesmo, né? É tão interessante, Bragato. Você citou aí o Aksakov, que ele tem um outro título de um livro muito parecido, né? Que é o Animismo e Espiritismo. A Feb editou até em dois volumes anteriormente, agora nós vamos reeditar essa obra também. A do Ernesto Bozano é Animismo ou Espiritismo. Então, esse detalhe aí da diferença. Mas a obra Crise da Morte, o próprio título, por que Crise? É muito interessante, porque é um título, quando a gente lê e a gente não conhece a obra, a Crise da Morte, parece que vai trazer algo muito negativo, né? Por causa da palavra crise, mas também muito por conta da nossa interpretação da palavra crise, né? Que em outros povos, em outras culturas, é tido como oportunidade, né? No meio oriental. Então, a Crise da Morte, depois, quando a gente toma, então, contato com essa obra, a gente observa que ele, na verdade, ele vem mostrar que esse momento da nossa passagem desse plano da vida para o outro plano da vida, o mundo espiritual, então, nós temos ali um momento de transição, que pode ser mais ou menos prolongado, tem uma série de circunstâncias, de fatores que podem interferir, né? Nesse momento. Então, a Crise, ele coloca como esse momento de readaptação do espírito encarnado à sua condição, então, de um espírito despojado do corpo físico. Bragato, como toda obra bem escrita, né? Ele até coloca um subtítulo, A Crise da Morte, segundo o depoimento dos espíritos que se comunicam. Quer dizer, não é uma coisa aleatória que ele desenvolveu da mente dele, não é? É algo que ele pesquisou em termos de catalogação de depoimentos, conforme você estava falando, buscando em fontes, não é? Inglesas e americanas, principalmente, e dos espíritos que se comunicaram. Quer dizer, os espíritos que se comunicaram, trouxeram os seus relatos, e eu me recordo, Bragato, o céu e o inferno, né? Porque a segunda parte do céu e o inferno são exatamente depoimentos de espíritos em vários estágios, né? Perfeito. Eu também, quando eu comecei, assim, a refletir sobre a obra, já numa preparação, né? O céu e o inferno é uma obra extremamente importante também da codificação, né? E muitas vezes a gente observa, né, Geraldo, que assim como os clássicos, existem algumas obras básicas também que acabam, muitas vezes, alguns espíritas negligenciando. É importante que a gente busque realmente estudar com bastante profundidade todas as obras básicas, né? O céu e o inferno, a gênese. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas são livros difíceis e tal. Mas é muito mais um pré-julgamento do que propriamente a realidade daquelas obras. E quando a gente também percebe, né, Bragato, assim, a didática de Kardec, o codificador, é uma coisa muito, até fácil, né? Porque a gente começa a ler, você se envolve, sente a habilidade ali de um pedagogo escrevendo, né? Claro, materializando essa doutrina aqui para nós, que é da revelação dos espíritos superiores. E a gente vai navegando ali até com um certo prazer, né? Uma satisfação de estar conhecendo aquilo. Então a gente tem que enfrentar aquela barreira inicial mesmo, né? No aparente, assim, ah, não, é uma linguagem difícil, né? É, que na verdade não é como você bem colocou, né? Kardec tem toda uma habilidade, né, para colocar, para... Extremamente didático, realmente, é. E aquela questão, né? Kardec mesmo nos explica sobre as fases da revelação espírita. A primeira seria a da curiosidade, né? Com a fenomenologia, as mesas girantes, enfim. E começou exatamente, retomou-se, né, na América, né? Nas Américas, na América do Norte, né? E curiosamente ele vai buscar aqui na própria América também, as, né, na América do Norte, essas pesquisas, além da própria Inglaterra, na Europa. Aí a gente verifica a questão de um segundo momento da revelação, né, espírita, a... o estudo, a pesquisa, o lado filosófico, não é isso? Uma reflexão e também essa parte científica. Exato. Daí depois a aplicação em si, a vivência. A gente poderia dizer que essa obra aqui de Bozano se encaixa exatamente nesse segundo período da revelação? Eu entendo que sim, um laboratório, né, no momento em que a gente observa a grande quantidade de fenômenos, né, mas já num segundo momento, como você colocou, acaba aquela fase da curiosidade, dos salões, né, da grande massa, e aí passa, então, a ficar num ambiente mais restrito aos pesquisadores, aqueles que realmente buscaram aprofundar o que estava por trás daqueles fenômenos. Então, é interessante que nesse período, inclusive, surgiram tanto médiums, e aí a questão da mediunidade, né, como a importância da mediunidade bem conduzida, né? Bragato, nós vamos para um breve intervalo, você vai continuar contando para nós essa interessante história de pesquisa, né? Estamos conversando com o Marcos Bragato, que é da área de estudo, colaborador da FEB, sobre esta obra, A Crise da Morte. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique aí conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, nesse ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras, conversando, nesta oportunidade, com o Marcos Bragato, sobre este livro, que é A Crise da Morte, um livro editado pela FEB, de autoria de Ernesto Bozzano, pesquisador, cientista, italiano, professor, e é tão impressionante, porque é uma obra, não é Bragato, conforme você explicava, que já traz aí aquele segundo momento da revelação espírita, em que nós temos realmente uma reflexão, um aprofundamento em termos de estudo, dessa pesquisa toda científica. Você estava fazendo uma contextualização nesse sentido, né? Lembrando, geral, da questão da mediunidade. Então, nos reportando a esse momento, esse segundo momento, já de um aprofundamento das pesquisas, então, a gente observa que, naquela época, haviam médiums sérios, que realmente trabalharam em conjunto com esses pesquisadores, mas também tínhamos, já naquela época, né, e os médiums que realmente, muitas vezes, não eram tão sérios, algumas situações até mesmo de charlatanismo, de... Mistificadores. Mistificadores, aproveitadores, né, da boa-fé das pessoas. Então, foi um período em que houve muito esse debate, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas querendo dizer que tudo era a conta dos mistificadores, quando, na verdade, não. Existiam os sérios e os não sérios, né? Então, a importância desses cientistas da época, que, né, grandes cientistas, né, nós estamos falando de Ernesto Bozzano, mas William Crookes, Oliver Lord, Jacques Sackhoff, tantos outros, né, que se debruçaram e que trabalharam, né, nessa... César Lombroso. César Lombroso, também na Itália, né? Então, consolidando, né, essa doutrina que vinha realmente para mudar os nossos... Foram espíritos, assim, né, Bragato, que renasceram com essa tarefa, né, ou com uma missão específica de dar essa contribuição. O próprio Richer, não é? Com a metapsíquica, não é? Um trabalho tão bonito também. Sem dúvida. Grandes cientistas, né, espíritos que já haviam adquirido grande conhecimento e que vêm justamente, reencarnam nesse período, para dar todo esse suporte para essa doutrina que, então, tinha sido recentemente trazida por Kardec e os espíritos. É, porque a gente está falando aqui, né, do final do século XIX, né, início do século XX. Essa pesquisa que ele faz, a obra é tão bem escrita, meus amigos, que é uma obra de estudo, uma obra de pesquisa, mas que a gente lê com uma satisfação muito grande devido a essa, até pedagogia, né, a gente poderia dizer, porque ele é muito didático também, né, numa organização racional de apresentação do conteúdo. A obra, então, tem um prefácio, tem, faz uma espécie de apresentação, de contextualização do assunto, até para dizer como é que foram as pesquisas e tudo mais. E aí ele cita, né, que realmente buscou que isso aqui é resultado de pesquisa, que é uma monografia, né, como ele chamava, uma espécie de resultado de um trabalho que viriam outros, inclusive, não é? E aqui a gente tem a pesquisa que foram trabalhados em periódicos norte-americanos e britânicos, então, aqui a abordagem mais anglo-saxônica, não é isso? Exato. E aí é o prefácio que Guion Ribeiro, o tradutor da obra, faz, em 1930, não é isso? Aí a gente entra nessa questão dos casos específicos, são os depoimentos. Ele traz 17 relatos, não é? Exato. Como é que foi para você, fazendo a leitura, o estudo desses casos, o que, assim, lhe chamou a atenção, até para a gente compartilhar com os nossos amigos espectadores? É, essa leitura, Geraldo, como você colocou os Espíritos, é que vieram trazer as informações. Mas é tão rico esse trabalho do Bozano, porque ele traz, além dos depoimentos dos Espíritos, ele também conta, muitas vezes, com depoimentos dos guias espirituais, daqueles que estavam auxiliando os Espíritos naquela comunicação. Então, é muito enriquecido esse trabalho também por conta desses complementos. E, assim, alguns relatos chamam muito a atenção, porque a gente vai vendo, ao longo dos 17 casos, uma grande concordância, que ele chama de uma concordância primária e secundária, ele separa. Então, as primárias são aquelas que realmente se observam em todos os relatos. E as secundárias, que eventualmente aparecem em um, não aparecem em outro, ou com algumas características um pouco diferentes, mas que, de qualquer forma, numa análise criteriosa, eles se confirmam. Acabam redundando aí numa espécie de controle também universal. Sem dúvida. O método que Kardec utilizou. Isso. E algum caso, assim, porque aqui ele cita o depoimento, não é isso? Ele traz... Aliás, a obra tem um texto inicial, antes do primeiro caso, que é o próprio Bozano quem escreve, A Crise da Morte, ele diz aqui, segundo o depoimento dos Espíritos se comunicam, e ele traz um alentado estudo, não é? É, citando aqui pesquisadores, autores da época, e também que deram base a todo o trabalho, e já colocando um aspecto espiritualista, não é, Bragato? Sim, ele já traz aqui várias informações, né? Que o que eu acho que chama atenção nessa primeira... nesse ponto aqui do livro, justamente é a questão da lei de afinidade, né? É uma coisa que ele destaca aqui, e da importância, então, da lei de afinidade, ou seja, quando nós passamos deste plano para o outro plano, né? No momento do que a gente chama de morte, que na verdade é uma mudança de endereço, né? Então, quando nós estamos... As coisas não se transformam por completo, né? Nós continuamos sendo nós mesmos, né? Com as nossas preferências, com as nossas afinidades. Quer dizer, confirma um princípio, né? Da doutrina espírita, que é exatamente esse da imortalidade, né? Do espírito, inclusive a conservação da sua individualidade, né? Perfeito. Permanece sendo quem ele é. Isso. E o que encontraremos do lado de lá, muito voltado para dentro dessa lei de afinidade, né? Ou seja, aonde vibramos, né? Aonde, em que frequência nós caminhamos, né? A morte não é um passe de mágica. Exato. Não é questão, ah, vou para o céu, vou para o inferno, né? Assim, imediatamente. Exato. Tudo resolvido ou nada resolvido. Não, é... Assim como em a natureza, né? Não há saltos, né? Então, é todo um processo gradativo. E aí a gente vê também que nesse processo, não havendo essa mudança brusca, a própria misericórdia divina, né? A bondade divina aí sobre todos nós, que respeita, né? Que, claro, caminhamos, então, nesse processo de acordo com as leis divinas, com as leis naturais estabelecidas. Bragato, nós estamos falando aqui sobre o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozzano, mas exatamente como é que a gente pode entender a morte? Então, Geraldo, a morte, ela é um processo natural, né? Muitas vezes nós ainda, ao nos depararmos com ela, nos esquecemos de encará-la de forma natural. De maneira assustadora, inclusive. Exato. Nós vemos assim como uma... Mas, claro, toda essa forma de perceber tem uma razão de ser. Por conta da nossa própria condição espiritual, a nossa caminhada ainda não nos... Nós ainda não conseguimos ainda conquistar, né? Essa compreensão, vamos conquistá-la com o passar do tempo, mas de encará-la de uma forma natural, porque assim como nós temos o momento de nascer, nós temos também o momento de morrer. Ou seja, é a chegada e a partida nesse mundo terreno. É uma questão orgânica, física, né? Exato. Espiritualmente continuamos vivos. Sem dúvida. Continuaremos... Sempre. ...para todos sempre. E aqui tem os relatos, né? Que Ernesto Bozano cataloga. São 17 casos. Algum caso, assim, que lhe chamou mais atenção, Bragato? Mais curioso? Como é que é? É. Tem um caso aqui bastante interessante, que é o oitavo caso. Que é... Ele trata do desencarne. É um espírito, então, que vem relatar que era um jovem soldado e que ele participa da Primeira Guerra Mundial, que ocorre ali entre 1914 e 1918. No primeiro ano da guerra, ele sucumbe no campo de batalha. Desencarnou ali. Desencarnou ali. E essa comunicação vem ocorrer em 1918. Então, quando ele traz essa comunicação, não foi logo após o seu desencarno, mas ele vem relatar o que ocorreu com ele e como ele estava, então, em 1918. Porque ele, então, ele vem dizer das dificuldades daquele início da readaptação ao mundo espiritual, mas depois ele se torna um trabalhador no mundo espiritual. Ele passa, então, a ajudar aos demais espíritos, as equipes socorristas, no auxílio aos combatentes que continuavam desencarnando no campo de batalha. Então, ele relata também como que eram as diversas situações do desencarno. Então, por exemplo, um combatente que desencarnou, aqueles que muitos se compreendiam ainda no campo de batalha e acreditavam que estavam em um hospital de campanha, quando, na verdade, já estavam no hospital no mundo espiritual. Eles achavam ali socorridos no plano material, mas, na verdade, já estavam do outro lado. No plano espiritual. E aí, todo o cuidado para distraí-los, para que eles fossem compreendendo aquilo gradativamente, para que não fosse um choque. Quer dizer, já era uma situação relativamente boa, não é, Bragato? Porque o espírito, ele, em condições de, em breve tempo após a desencarnação, já está podendo auxiliar, não é? Sim, realmente, um espírito que tinha uma condição boa, porque em pouco tempo já... Isso mesmo. Nós vamos ver as conclusões desta obra maravilhosa, que é a Crise da Morte, no próximo bloco, logo após o nosso intervalo. Fique aí conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, nesse ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Marcos Bragato, que é colaborador da FEB na área dos estudos, e sobre esta obra, que é a Crise da Morte, de Ernesto Bozano, publicação da FEB, uma obra muito interessante, muito bem escrita, não é, Bragato? A gente falava, tem um prefácio, tem uma espécie de uma introdução que o Ernesto Bozano faz, aí ele relata os 17 casos curiosíssimos, e ao final uma conclusão, ou as conclusões. Eu achei muito rico isso, essa questão das conclusões é que ele chega com base nos próprios resultados das pesquisas realizadas. O que a gente poderia destacar como conclusões aqui da obra da Crise da Morte? Pois é, ele, então, ele, observando todos esses relatos, então ele busca justamente quais foram os pontos principais, aonde houve concordância dos diferentes relatos, relatos que ele coletou de diferentes periódicos, médiums diferenciados, de países diferentes, inclusive, mas ele consegue, então, compilar nesse estudo científico dele, 12 conclusões a que ele chega, aonde a gente pode destacar aqui, né, que o espírito se encontra novamente com a forma humana, então ele se reconhece a sua individualidade, né? A sua personalidade, inclusive, né, geralmente da última encarnação. Exato, é, até que ele consiga, né, ter uma compreensão maior. E ele coloca também que todos eles ignoraram por algum tempo que já haviam desencarnado, né, então existe aí sim um período, seja curto ou seja longo, dependendo da condição de cada espírito, né, mas há esse processo inicial de uma certa perturbação, né, ele coloca aqui também aquela visão panorâmica que é muito relatado também, né, nas obras até de André Luiz, de que no momento dessa passagem da morte, o espírito, então, passa como se estivesse vendo um filme à sua frente, todos os, né, fatos importantes da sua existência, e às vezes até fatos até não tão relevantes e importantes, mas aquilo passa rapidamente, uma visão panorâmica. Eu achei interessante nesse ponto, Bragato, é o seguinte, ele acaba traçando, não sei se foi intencional, ou talvez é o resultado, um perfil psicológico do indivíduo, porque você vê, aqueles que são mais analíticos, eles têm uma lembrança mais detalhada, e aqueles que são mais objetivos, a lembrança é mais sintética. Não é uma coisa curiosa isso, porque nós temos isso na nossa personalidade, né, alguns são, assim, mais objetivos, mais ágeis, rápidos, outros já vão nos mínimos detalhes, até isso vai refletir na nossa, né, essa revivescência, como se passasse um filme, não é? Aquele filme rápido que a gente vê, alguns vão ver em detalhes, embora tudo seja muito rápido, mas vê mais detalhes, outros vê de forma mais abrangente, né? Aí ele diz aqui, a visão panorâmica ou epílogo da morte. É, naquele momento, né, bem interessante essa sua observação. E depois eles colocam também, Geraldo, a questão do reencontro, né, com os antigos afetos, aqueles que retornaram antes, aqueles que, familiares ou amigos, né, e que vêm recepcioná-los, né, agora aqui tem uma coisa, uma questão que ele coloca muito importante, que o reconhecimento desses familiares não acontece de forma, muitas vezes, imediata. Então, muitas vezes, embora esses familiares estejam próximos do desencarnado, mas o desencarnado, muitas vezes, não está em condições ainda de reconhecê-los ou de identificá-los. Ele tem o tempo dele, né? Tem o tempo dele. Até, talvez, para não chocar, né, Branca? É. Se ele vê um parente que já desencarnou, ele fala, então morri também. Ele relata até em um dos casos que é justamente isso que acontece, de que o Espírito já estava se equilibrando e aí, então, reconhece, e aí, então, ele tem a certeza de que realmente ele havia desencarnado. Interessante, né? E depois tem outras questões também. O sono reparador. O sono reparador. Ele coloca que quase todos, né, quase que todos passam por essa fase do sono reparador e aí vai depender também do entendimento do Espírito, né? Então, ele coloca Espíritos que, por convicção, por crença, acreditam que depois da morte é um sono, né? E vão ficar aguardando, por exemplo, o juízo. Então, esses realmente, eles acabam entrando num sono e ficando nesse sono por muito tempo. Então, vai muito das convicções de cada qual sobre esse entendimento. E aí, a importância, né, da doutrina espírita, porque esse conhecimento da vida após a morte ajuda muito para que nós, então, compreendamos mais rapidamente a nossa nova realidade. E haja um despertamento, né? Exato. E aí, ele coloca aqui também que os Espíritos, então, relatam, né, assim, encontrarem aqueles que se encontram melhores, melhores condições, encontram um meio radioso, né? Um bom ambiente, mas aqueles também que desencarnam em condições moralmente piores, né? Esses realmente se encontram em ambientes mais tenebrosos, mais... E a gente vê aí a harmonia com a obra de Kardec, né? O Céu e o Inferno, quando relatam aqueles casos, os depoimentos, a gente vê as diversas situações dos Espíritos, aqueles sofredores, né? Os Espíritos, assim, com consciência culpada, aqueles que atravessaram expiações dolorosas, e os outros que já felizes, né? Espíritos um pouco mais adiantados, é uma coisa curiosa, que vê exatamente essa distinção, essa diferença do outro lado, né? Como é que se percebe essa realidade? Exatamente. É o que ele coloca aqui, né? E aí a gente pode remeter para a capacidade criadora do pensamento, né? As ideoplastias, porque justamente cada qual, né? Vai se colocar no ambiente em que vibra, né? Exato. Na sua vibração, aonde ele, né? Se afiniza. Então, cria todo esse ambiente. É, que aí é um outro livro que Bozzano vai desenvolver esse assunto, né? Que é exatamente pensamento e vontade. Ele vai tratar muito da ideoplastia, das criações psíquicas, mentais, é muito interessante. Mais conclusões, Bragato, que está muito interessante, né? Depois ele conclui também, Geraldo, que reconhecem, né? No mundo espiritual também, algo tão quase palpável como o próprio mundo terreno, material, ou seja, a possibilidade até deles criarem pequenos objetos, pequenas com a força do pensamento, né? Quer dizer, não é um mundo diáfano, assim, aquela coisa, né? Nebulosa. No fundo, é uma continuidade. É uma continuidade. Aí depois a gente vai aprendendo, né? Que, na verdade, a base daqui está lá, não é o contrário, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes, a gente vai pensar que o mundo espiritual é uma extensão do mundo terreno. Na verdade, é o contrário. Ele antecede, né? Exato. Então, ele é o primeiro que vem. Aqui é que a gente vê um reflexo do mundo espiritizado. Exato. Interessante isso. Esse oitavo item aqui, a conclusão, a força criadora que você citou, né? A capacidade. É. Exato. Ele poder, né? É interessante porque às vezes as pessoas perguntam essa questão, como que é a luz no mundo espiritual, né? Então, lá no livro dos espíritos está muito bem colocado, né? De que a iluminação é diferente, né? Então, na verdade, nós nos conduzimos com a luz que possuímos, né? Então, é... E a percepção é a realidade de cada um, né? Exatamente. É tanta a realidade que você traz intimamente como você observa, né? O ambiente ao seu redor. Então, Emmanuel até coloca que nós somos como que faróis, né? Nós é que temos o nosso próprio farol. Se a nossa condição é melhor, a nossa luzinha, né? Nosso farolzinho vai ser... Ilumina mais, né? Melhorzinho. Vai ser o de xenon, né? Não vai ser... Então, a importância de nós bem nos conduzirmos aqui, né? Tem uma importância fundamental de como chegaremos lá, né, Geraldo? Uma conclusão também, Bragado, que eu achei muito interessante, está aqui no item 9, né? Ele fala da linguagem como sendo o pensamento, né? Ah, sim. A linguagem dos espíritos. É o que Kardec fala lá no livro dos espíritos por revelação dos espíritos superiores. Exato. Porque aí não tem mais toda a limitação da matéria, né? Então, o espírito, ele sente e percebe como um todo, né? Embora aqueles que chegam e ainda não se aperceberam do mundo espiritual, da nova realidade, ainda tem a impressão de que estão se comunicando verbalmente, né? Pelas palavras e tal. É. Exatamente. É interessante. E fala aqui da visão também espiritual, não é isso? Isso. De você perceber os objetos, né? Por dentro, por fora, de todas as dimensões, né? Coisa impressionante. Que é algo que aqui a gente tem a limitação, né? Da nossa visão. Vemos, assim, um lado de um objeto opaco, né? Opaco. E enquanto lá, a gente, a nossa visão aprofunda e também, dependendo da condição do espírito, né? Essa visão vai ser mais profunda e mais de longo alcance ou não, né? É. Muito bem. A gente tem o item 11 aqui da conclusão que fala dessa capacidade de se locomover, é isso? De transferir de um ponto a outro? Exato. É. Ele coloca aqui a questão da vontade, né? Então, que basta realmente um efeito, um ato da vontade, né? Para que ele possa, então, se transportar. E ele relata, tem um dos casos aqui que ele diz que um espírito, quando, então, pensou na esposa e no filho, imediatamente ele se viu dentro do ambiente em que estavam repousando, né? A esposa e o filho ainda encarnados. Interessante. É claro que isso depende, né? Sempre depende de um nível evolutivo e tudo mais, de condições e vai lá, né? E, finalmente, para a gata do nosso tempo vai voando a última conclusão aqui. É. E aqui ele coloca realmente, né? Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente, automaticamente, para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Olha que interessante. Não há saltos, né? Nós vamos realmente, assim como aqui na Terra buscamos, né? A pura afinidade e o convívio. No mundo espiritual também essa lei é observada. Que coisa boa. Pois é, se você quiser saber mais a respeito da morte, a crise da morte, esse trabalho muito bonito aqui de Ernesto Bozzano, pesquisador italiano, trazendo para nós vários depoimentos de espíritos em diversas situações e trazendo os resultados, né, Bragato, sobre essas conclusões tão importantes confirmando os princípios fundamentais da doutrina espírita. Vale a pena a gente ler e estudar essa obra. Bragato, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, Geraldo, pela oportunidade aí de rever uma obra tão importante e para mim foi muito gratificante. Que bom. Valiosíssima obra, merece a nossa leitura e nosso estudo. Agradecemos a sua presença e convidamos para que esteja conosco no próximo Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.